Me deste tanto a vida Pagaste um alto preço como prova desse amor Por isso eu sou livre para gritar Diga bem forte, eu te amo! Eu te amo! E nessa nova vida foi um dia eu aprendi Descresas e angores não me perdem de sorrir Pagaste um alto preço como prova desse amor Por isso eu sou livre para dançar De alegria E o Senhor, o Senhor é minha fortaleza O Senhor, eu sei que tudo posso O Senhor, é minha alegria O Senhor O Senhor, o Senhor é minha fortaleza O Senhor, eu sei que tudo posso O Senhor, o Senhor é minha alegria O Senhor Me deste tanto a vida que eu jamais esquecerei Me deste tanto amor no dia em que eu te aceitei Pagaste um alto preço como prova desse amor Por isso eu sou livre para gritar De alegria Eu te amo Eu te amo E nessa nova vida foi um dia eu aprendi Pistezas e angores não me perdem de sorrir 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 É minha fortaleza do Senhor Eu sei, eu sei que tudo possui o Senhor É minha aleluia do Senhor Aleluia! Eu sei! O Senhor me chamou pelo meu nome Levantou meu rosto para o céu Fez viver milhões de estrelas Tantas que eu não podia contar Comecei a sonhar Com as almas a me acompanhar Para o céu, o meu lar Vou olhar para o céu e vou acreditar Que as estrelas são as almas que o Senhor quer me dar Vou olhar para o céu e vou acreditar Que as estrelas são as almas que o Senhor quer me dar O Senhor me chamou pelo meu nome Levantou meu rosto para o céu Fez viver milhões de estrelas Tantas que eu não podia contar Vou olhar para o céu e vou acreditar Que as estrelas são as almas que o Senhor quer me dar Vou olhar para o céu e vou acreditar Que as estrelas são as almas que o Senhor quer me dar Vou olhar para o céu e vou acreditar E as estrelas são as almas que o Senhor quer me dar Que as estrelas são as almas que o Senhor quer me dar Não há nada que eu queira mais Não há nada que eu queira mais Do que Tua presença Não há nada que eu queira mais Do que Tua presença Não há nada que eu queira mais Do que Tua paz Senhor Não há nada que eu queira mais Não há nada que eu queira mais Do que Tua paz Não há nada que eu queira mais Do que Tua paz Não há nada que eu queira mais Do que Tua paz Teu amor aquece o meu coração E me faz sentir o quão amado sou Tua voz Tua voz me chama E eu quero ir Mais perto do Teu trono Senhor Tua voz Tua voz me chama E eu queira mais Tua voz me chama Tua voz 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 Senhor, teu amor aquece o teu coração, e faz sentir como um raios, a tua voz me chamar, Tua voz me chamar, eu quero ir mais perto do teu trono, Senhor, Tua voz me chamar, eu quero ir mais perto do teu, Cante isso, igreja, o teu amor, teu amor aquece o meu coração, e faz sentir como um amado sou, Tua voz, Senhor, tua voz me chamar, eu quero ir mais perto do teu trono, Senhor, A tua voz, a tua voz, a tua voz me chamar, eu quero ir mais perto do teu trono, Senhor, Teu amor aquece o meu coração, e faz sentir como um amado sou, Tua voz me chamar, eu quero ir, Senhor, eu quero ir mais perto do teu trono, Senhor, Tua voz me chamar, eu quero ir, Senhor, eu quero ir mais perto do teu trono, Senhor, Bem mais perto do teu trono, Senhor, onde eu quero estar mais perto do teu trono, Senhor, Quem mais perto do teu trono, Senhor, onde eu quero ir, mais perto do teu trono, Senhor, Aleluia Bem mais perto, Senhor Os céus declaram a Tua glória E o firmamento revela o Teu poder Os céus declaram a Tua glória E o firmamento revela o Teu poder Derrama a luz em minha escuridão Sol da manhã, a luz do meu viver Derrama a luz e acaba com a solidão Sol da manhã, Sol da manhã, Sol da manhã, Jesus Cante, mulheres, os céus Os céus declaram a Tua glória E o firmamento revela o Teu poder Os céus declaram a Tua glória E o firmamento revela o Teu poder Derrama a luz em minha escuridão Sol da manhã, Sol da manhã, Sol da manhã, Sol da manhã Jesus, derrama a luz em minha escuridão Sol da manhã, Sol da manhã, Jesus Sol da manhã, Sol da manhã, Sol da manhã, Sol da manhã, Jesus Sol da manhã, 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 Sol a manhã, Sol da 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 manhã, Sol Diga sol da manhã Sol da manhã Jesus Sol da manhã Sol da manhã Sol da manhã Sol da manhã, Jesus Amém Aqueça o meu coração Aqueça o meu coração Aqueça o meu coração Aqueça meu coração Quero voltar ao primeiro amor Quero ouvir tua voz, meu amado Quero voltar a andar de mãos dadas Antigo no jardim Aqueça meu coração Peça isso, nossa noite Aqueça meu coração Aqueça meu coração Jesus Aqueça meu coração Quero voltar ao primeiro amor Quero voltar ao primeiro amor Quero ouvir tua voz, meu amado Quero voltar a andar de mãos dadas Contigo no jardim Diga com toda força, quero voltar Quero voltar ao primeiro amor Quero ouvir tua voz, meu amado Quero voltar a andar de mãos dadas Contigo no jardim E a minha alma gritará Eu te quero Eu te quero Como eu te quero Eu te quero Senhor, eu te quero Eu te quero Eu te quero Eu te desejo Eu te desejo Eu te amo Eu te quero Eu te quero Eu te quero Eu te quero Mais que tudo Eu te desejo Eu te amo Eu te amo Eu te quero Mais que tudo Eu te quero Eu te desejo Eu te quero 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 Sinto saudade Sinto saudade de ti Sinto saudade da sala do trono Sinto saudade da sala do trono É o meu lugar Lugar de consolo Lugar de consolo Lugar de consolo Esconderijo Sinto saudade do trono Papai Sinto saudade da sala do trono Sinto saudade do trono É o meu lugar É o meu lugar Altíssimo Vem Vem me tocar Vem me tocar Vem me tocar Senhor Vem me tocar 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 Senhor Vem me tocar 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 E eu não te fiz para viver tão longe assim E eu não te fiz para sofrer Onde está o Teu coração que eu comprei, Filho meu? Eu morreria, eu morreria nesta cruz mais uma vez E eu sofreria nesta cruz mais uma vez Todo o meu sangue que perdi nesta cruz por você Filho meu, mais uma vez Por você Mais uma vez Filho meu, mais uma vez Mais uma vez Mais uma vez Eu morreria nesta cruz Só pra Te ter pra mim Filho meu O Senhor te diz E eu sofreria nesta cruz Se preciso Se preciso Ou se Por você Por você Mais uma vez Por você Por você Por você Filho meu, eu faria por você Vem de novo pros meus braços Filho meu, pra mim teu coração Eu quero, eu quero teu coração Anseio, anseio te ter em meus braços Filho meu, volta pra mim Filho meu Filho meu, eu faria por você 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 Renova-me 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 Te amo, com todo o meu ser, minha vida te louva Nada mais importa do que te abra a mão Eu te amo, com meu coração Te amo, com todo o meu ser, minha vida te louva Nada mais importa do que te abra a mão Eu te amo, com todo o meu ser, minha vida te louva Eu quero te louva, nada mais importa do que te abra a mão Prazer em mim, eu te amo, com meu coração Te amo, com todo o meu ser, minha vida te louva Nada mais importa do que te abra a mão Meu Senhor Meu Senhor Aleluia Eu te amo, com todo o meu ser, minha vida te louva Te amo, com todo o meu ser, minha vida te louva Te amo, com todo o meu ser, minha vida te louva Vivo dentro de mim Pelo teu toque, sei que é o meu Jesus Pelo teu toque, te amo, meu Deus Pelo teu toque, te reconheço Pelo teu toque, te reconheço Sei que é o meu Jesus Sei que estás aqui Sei que estás aqui Sei que estás aqui Vivo dentro de mim Pelo teu toque, sei que é o meu Jesus Pelo teu toque, sei que é o meu Jesus Pelo teu toque, sinto o teu amor Me tomando Pelo teu toque, sinto a tua unção Renovando 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 Sei que estás aqui Sei que estás aqui Movendo dentro de mim Sei que estás aqui Sei que estás aqui Meu Jesus Pelo teu toque, sinto o teu amor Pelo teu toque, sinto o teu amor Me tomando Pelo teu toque, sinto a tua unção Renovando Pelo teu toque, sinto o teu amor Eu sei que estás aqui Sei que estás aqui Movendo Movendo dentro de mim Sei que estás aqui Meu Jesus Pelo teu toque, sinto o teu amor Tente isso Pelo teu toque Te reconheço Eu te reconheço Pelo teu toque Sinto o teu cheiro Sei que estás aqui Sei que estás aqui Vivo dentro de mim Pelo teu toque Sei que é o meu Jesus Pelo teu toque Sinto o teu amor Me tomando Pelo teu toque Sinto a tua alção Renovando Eu posso te sentir Sei que estás aqui Movendo dentro de mim Movendo dentro de mim Sei que estás aqui Meu Jesus Levante a sua mão e diga Pelo teu toque Pelo teu toque Sinto o teu amor Me tomando Me tomando Pelo teu toque Sinto a tua alção Sinto a tua alção Renovando Eu sei Eu sei que estás aqui Eu sei que estás aqui Movendo Movendo dentro de mim Sei que estás aqui Meu Jesus Meu Jesus Amado meu Eu preciso do teu toque Meu Jesus Vem, Senhor Vem me restaurar, Senhor Oh, Senhor Vem com teu toque, ó Pai O teu toque me cura O teu toque me sara O teu toque me capacita Vem com teu toque me apresenta Vem com teu toque O teu toque me apresenta O teu toque me apresenta O teu toque Pelo teu toque, Senhor Eu posso te sentir Pelo teu toque, Senhor Meu Jesus Vem, Senhor Vem nos toca, vem nos toca, Senhor Que eu te dando o teu toque Pelo teu toque Sinto o teu amor me tomando Pelo teu toque Sinto a tua unção renovando Sei que estás aqui Movendo dentro de mim Sei que estás aqui Sei que estás aqui Meu Jesus Aleluia 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 E o Senhor te diz nessa noite Te chamo pelo nome Porque eu te conheço Eu mesmo te formei Receba essa palavra Não tema só meu filho Onde eu te enviar Eu te enviarirás E o Senhor te enviar Sou contigo Em meu nome O Senhor te enviar Que eu te enviar 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 Com mais força Como o profeta diz Senhor, eis-me aqui Eis-me aqui Usa-me Envia-me a mim Senhor, eis-me aqui Diga isso, igreja Eis-me aqui Usa-me Usa-me Instrumento em Tuas mãos Agora diz assim Abro a minha boca e profetizo Abro a minha boca e profetizo Abro a minha boca e profetizo Sobre o Brasil Eu profetizo as bênçãos do Senhor Abro a minha boca e profetizo Brasil, Tu és nação curada Tu és nação restaurada Profetizo Eu abro a minha boca e profetizo Abro a minha boca e profetizo Sobre as famílias A restauração das famílias Diz assim Eis-me aqui Eis-me aqui Eis-me aqui Usa-me 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 Envia-me a mim Envia-me a mim Eu abro a minha boca e profetizo 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 Queria que a pastora Minha vontade Minha vontade Diz o Senhor Eu abro a minha boca e profetizo 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 Senhor, assim como está escrito ordem e progresso O Brasil experimentará um novo tempo na tua presença Haverá de fato ordem nos congressos Nos administradores E o Senhor vai trazer à tona tanta coisa errada Mas é o Senhor que vai limpar nossa nação Porque Deus vai dar um basta na corrupção e na mentira E vai soprar um novo vento para o Brasil Então virá o progresso e a prosperidade como nós desejamos Esta palavra está liberada sobre nossa nação nesta noite Virá dias, virá tempo Que a unção do Senhor varrerá o Brasil E é chegada esta hora Brasil, o Senhor te escolhe Porque és nação escolhida Para trazer a glória do Senhor Para outras nações Esta é a palavra de Deus nesta noite Está registrada E não só a nossa geração verá Mas a próxima geração colherá Assim diz o Senhor Se há profeta aqui, Deus vai cumprir esta palavra Você quer crer nisso? Então Dê um glória a Deus e aplauda o Senhor Porque assim Ele fará Vou falar uma coisa para você A nossa nação Ela será próspera e abençoada E toda prosperidade vai começar Amém Pelo povo de Deus Amém Nós De poder que habita em mim e você É hora É hora de nós realmente Deixarmos o nosso comodismo E sabemos que o Senhor conta conosco Para fazer do Brasil Uma nação que aos olhos humanos parece frágil Mas aos olhos de Deus Vai redimir muitos povos Nós temos que abrir a nossa boca Não só para profetizar a bênção Mas abriremos nossa boca para falar de Jesus Para ganhar almas Como cantamos almas como estrelas Abriremos a nossa boca para abençoar E as pessoas verão os sinais e virão até Jesus É tempo de alegria Porque é tempo de colheita Que Deus mude o seu coração essa noite Aplausos 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 Você ia me querer Eu sou a rede amar E querendo me pegar Pegou meu coração Hoje eu estou aqui Pois você me escolheu Eu agora posso entender E o mesmo eu vou fazer Vou lançar a minha rede amar Vou lançar a minha rede amar Muitas almas também vou ganhar Tantas que eu não poderei contar Almas, boas, areias do mar Vou lançar Vou lançar a minha rede amar Muitas almas também vou ganhar Tantas que eu não poderei contar Almas, boas, areias do mar O que é isso? Não podia entender Eu podia entender Que você ia me querer Eu sou a rede amar E querendo me pegar Diga bem forte o que ele pegou E com meu coração Diga se hoje eu estou aqui Hoje eu estou aqui Pois você me escolheu Pois você me escolheu Pois você me escolheu Agora posso entender E o mesmo eu vou fazer Vou lançar a minha rede amar Vou lançar Vou lançar Vou lançar a minha rede amar Muitas almas também vou ganhar Muitas que eu não poderei contar Almas como as areias do mar Ganhar Ganhar Consolidar Treinar Enfiar Ganhar 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 Consolidar Treinar Enfiar Ganhar 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 Consolidar Ganhar 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 Consolidar, treinar, me enviar Vou dançar a minha rede a amar Muitas almas também vão ganhar Muitas que eu não poderei encontrar Almas como as areias do mar Almas como as areias do mar Aleluia, aplauda o Senhor com um grito de vitória e um grito de alegria Em tanto tempo eu te louvarei, nos grandes valos eu te perdirei Na alegria ou na dor, o vento é meu Deus As montanhas eu escalarei, e sobre o mar, e sobre o mar, em tempestade eu andarei Com as mãos, com as mãos eu sempre estar Meu coração chegou A quem irei buscar se não a Ti? A quem irei clamar se não a Ti? Pois serei aos povos que Tu és, Tu és o meu Senhor Tu és meu Rei, meu Salvador A Tua luz me alcançou Por onde for Levarei o Teu amor Tu és meu Rei Tu és meu Rei Por onde for A Tua luz me alcançou A Tua luz me alcançou Em tanto tempo eu te louvarei, em todo o tempo eu te louvarei Em Tua luz me alcançou A Tua luz me alcançou Por onde for Tu és meu Rei 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 Meu Salvador A Tua luz me alcançou Por onde for Eu levarei Te ter threw Eu levarei e levarei Di explicitly Eu levarei e Levarei Tú e meu burntống De toda luz me alcançou Por onde for Tu és meu Rei E o Salvador Eu levarei Eu levarei, por onde for eu levarei Por onde for neste país eu levarei Eu levarei o teu amor, levarei o teu amor Levarei o teu amor Refarei o meu amor Refarei o meu amor Teu amor Euları Deus Refarei o meu amor Refarei o meu amor Você que ouviu esse CD e foi tocado pelas mensagens e canções, eu quero dar a oportunidade para que você convide o Senhor para fazer parte da tua vida. Faça essa oração comigo. Senhor Jesus, eu reconheço que sou pecador. Senhor, eu preciso da tua ajuda, por isso te convido para fazer parte da minha vida. Eu abro o meu coração e te aceito como meu Senhor e meu Salvador. Em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe.